Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com o raciocínio lógico para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, raciocínio lógico para o concurso do TJ Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa válida, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, ative aí o sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento é muito bacana. Pega a visão. Vamos lá. Fala, mestres. Vim aqui dar o meu depoimento. Eu que agora estou no terceiro ano no ensino médio, não sabia nem dividir direito. Esse aí realmente estava nas trevas. Mas vamos lá. Sempre tive na cabeça que odiava matemática. Porque justamente quando eu estava no sexto ano escolar, tive muita dificuldade com essa matéria. Não importava o que fizesse. Não conseguia aprender. E acabei desistindo naquela época da matemática. E sempre fui empurrando com a barriga depois daquilo. Hoje em dia, agora no terceiro ano, tenho sonhos e percebi o como foi prejudicial nunca ter aprendido bem matemática. O MPP mudou a minha vida. Olha a transformação. Ele me fez ver que a matemática não deve ser temida. Só bem aprendida. E agora, realizada por essa aula, pude superar o meu trauma nessa matéria. E finalmente pular a barreira que iniciou o meu trauma com a matemática. Muito obrigado. Vocês são demais. André Rocha. Pessoal, sem palavras, olha que depoimento bacana. Onde ele tem muita clareza no que ele está falando. Ele encara realmente o problema dele de frente. Ele sinalizou ali, ele identificou em um determinado momento que ele tinha que rever algumas coisas. Ele não deu muita importância lá atrás. E matemática, pessoal, são etapas. Se você deixa de cumprir uma etapa, em algum momento lá na frente, você, com certeza, vai ser cobrado. Então, ele estava nas trevas, mas a luz chegou. Mas quando é que a luz chegou? Quando ele teve contato com o método MPP. O que é o método MPP, Marcão? É um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos. Onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico para concursos. Com certeza, você vai perder o medo e vai chegar lá no topo e vai atingir aí os seus objetivos. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Para cima deles. Está aí. As nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Está aqui o meu Instagram. Vai lá para a gente bater um papinho. Natal está chegando aí, mas sangue nos olhos. Vamos lá. Natal tem todo ano. E esse concurso, pessoal, com certeza, ele vai sair em 2020. E você não pode deixar o edital sair para você começar a estudar. Olha quantos alunos já fizemos aí, pessoal. A nossa jornada já começou há muito tempo. Em janeiro de 2020, fique atentos, porque vamos lançar o curso do TJ Rio de Janeiro. Beleza? Então, fiquem ligados que vamos lançar esse curso. Beleza? Em algum momento aí, em 2020, em janeiro, vamos lançar esse curso aí para vocês. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão está aqui. Lógica de argumentação. Vamos lá. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Aí temos quatro afirmações. Com base nessas afirmações, podemos concluir. Então, o probleminha típico de argumentação. Então, qual é o bizu, pessoal? O primeiro passo é sinalizar aqui que todas as afirmações são verdadeiras. como ele está falando lá no início da questão. Então, todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. O próximo passo é procurarmos ali, no contexto, uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Legal? Uma proposição simples ou uma proposição composta com E. A proposição simples está muito evidente aqui. É a terceira afirmação. Então, agora, pessoal, é o efeito dominó. A partir de uma proposição, nós vamos encontrar aí, nós vamos encontrando as outras. Vai no efeito dominó. De uma, a gente encontra as outras. Então, vamos lá. Virna... Estou aqui na três. Virna é professora. Aí eu vou linkar A3 com A4. Só que A4, ela já é uma proposição composta. Aqui é o OO. O que diz a tabuada do OO para dar verdade? Aí tem que estar em dia com a tabela verdade, com a tabuada lógica. Iguais da F diferentes da V. Então, para dar verdadeiro, tem que ser diferente. Então, vamos lá. Olha que legal. Virna é professora. Isso é verdadeiro. Virna não é professora, Marcão. É falso. Só que para dar verdadeiro no OO, tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Então, no OO, para dar verdade, tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Só está cortando ali um pedacinho, então deixa eu sair daqui, para não ter gritaria. Depois eu volto. Beleza? Então, para dar verdade, tem que ser diferente. Legal. Aí, vamos lá. Já matei aqui a 3 e já matei a 4. Agora, vamos subindo. É o efeito dominó. Verinha, verinha, é bailarina. Está aqui na segunda. Verinha, é bailarina. Só que a segunda é uma condicional. Para dar verdade na condicional, não pode, ó, não pode aparecer V com F. Numa linguagem nossa, não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Se a segunda não for verdadeira, vai aparecer o V com F. E V com F dá F. Sabemos disso. Vera Fischer é falsa. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Verônica é advogada. Isso é verdadeiro. Verônica não é advogada. Falso. Ó, de novo, nos deparamos aqui com o C então. Então, no C então, para dar verdadeiro, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Lindo demais. Fizemos aqui a análise do argumento. Agora vamos chegar à nossa conclusão. Letra A. Virna é professora? Aí eu vou olhar lá no argumento. Ó, já finalizamos aqui, né, a análise de todas as proposições. Agora vamos à conclusão. Virna é professora? Tá lá na terceira afirmação. Virna é professora? Verdadeiro. Vamos lá. C então na parada. Verônica não é advogada? Isso é falso. Ó, tá aqui, ó. Verônica não é advogada? Tá aqui, ó. Isso é falso. No C então, V com F dá F. Nem troca ideia. Vamos lá. A letra A tá fora. Letra B. Verônica não é advogada? Verônica não é advogada. Isso é falso. Acabamos de sinalizar essa frase na letra A. Ó, Verônica não é advogada. É falso. Vamos lá. Verinha não é bailarina. Ó. Verinha é bailarina? É verdadeiro. Verinha não é bailarina? Vai ser falso. É o contrário. Apareceu V com F? Não. Não apareceu V com F. Então, o resultado é verdadeiro. E o gabarito é letra B de bola. Legal? Por que que falso com falso dá verdadeiro? Porque no C então, só dá falso se aparecer V com F, né? Se aparecer a Vera Fischer. Como não apareceu, o resultado é verdadeiro. Vamos analisar as outras? Vamos lá. Virna é professora? Isso é verdadeiro. Já analisamos aí essa frase. E? Verônica é advogada? Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. E a letra D, para você não abrir o berreiro. Verônica não é advogada. Isso é falso. Já analisamos essa frase. Ou, vivi é costureira. Está aqui. Vivi é costureira. É falso. Legal. No ou, tudo F dá F. Então, pessoal, ratificando aqui. A única verdadeira é a letra B. E passamos aí para a próxima questão. Legal? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Vamos lá. Simbora. Para cima deles. Vamos lá. A negação da proposição. Se chove, então faz frio em Santa Rosa. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Negação do C, então. Qual é a regrinha para negar o C, então? Está aqui. É o mané. Vou colocar aqui embaixo. Mantenha a primeira e nega a segunda. Essa é a estrutura da negação da condicional. É o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, vou aplicar ali a regra. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou trocar o C, então, pelo E. E vou botar o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, mantenha a primeira. Vai ficar chove. Nega a segunda. Faz frio em Santa Rosa. Vai ficar como? Não faz frio em Santa Rosa. Então, fazendo a leitura da negação, ficaríamos com o seguinte. Chove e não faz frio em Santa Rosa. Repetindo. Chove. Vou colocar aqui até de outra cor. Chove. Opa. Chove. E não faz frio em Salvador. Olhando as opções, aonde aparece a opção correta, pessoal? Na letra A. Aprovado no TJ do Rio de Janeiro. Chove e não faz frio em Santa Rosa. Legal? Passamos. Agora, vamos para a terceira questão. Olha aí, pessoal. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação é... Não quero comer agora ou vou tomar banho. É? Então, pessoal. Agora, vamos aplicar a segunda regra de equivalência. É só o aluno parar para pensar. Na segunda regra de equivalência, o C então, ele não vira ou? A recíproca é verdadeira, o ou, ele agora vai virar o quê? O C então. Eu falo que é o Neymar voltando. É a mesma regra. Só que agora você troca o ou pelo C então. É só você botar na tua cabeça, que é o Neymar voltando. Agora, o ou, ele vira o C então. Vamos lá. É só aplicar a regra. Olha como é fácil. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo C então. Troca o ou pelo C então. É o Neymar voltando. E bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Nega a primeira. Mantenha a segunda. Aqui eu botei não. Aqui é o C então. Troca o ou pelo C então. Estou louco. E bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Então, mantém a segunda. Como é que vai ficar? Negando a primeira. Aí, o aluno não pode ir na moda. Não quero comer agora. Negando. Vai ficar quero comer agora. Mantenha a segunda. Vou tomar banho. Fazendo a leitura da equivalência. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Se quero. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Tem isso nas opções, tio Marcos? Tem. Está aqui na letra B de mola. E vai cair uma dessa na tua prova. Anota aí. FGV adora negação e equivalência do C então. Cara, isso vai cair. Vai cair com certeza. Então, anota aí. E vamos juntos para a próxima questão. Está aqui. Vamos lá, pessoal. Seis policiais. Se vive em uma delegacia, o delegado escolherá dois para investigar um caso de roubo de veículos. Sabendo que os seis policiais são igualmente qualificados, o número de escolhas possíveis. Então, pessoal, isso é um probleminha típico de combinação. Legal? Como é que eu sei que o probleminha é de combinação? Porque ele traz uma ideia de equipe. Uma ideia de grupos de pessoas. Então, de seis ele não vai escolher dois? Então, ele vai formar uma equipe com duas pessoas. Sempre que o probleminha trouxer uma ideia de equipe, o probleminha é de combinação. Simples assim. Então, pessoal, faremos aqui a combinação de seis, dois a dois. Por que seis, dois a dois? Porque eu vou formar equipes. Eu quero uma equipe com duas pessoas. Então, eu vou ver quantas equipes seriam possíveis de se formar com seis. Então, vai ser combinação de seis, dois a dois. Então, aplicando o método MPP, seis abre dois. Sempre do maior para o menor. É o método. Seis abre quanto? Dois. Dois o quê? Dois números. Seis e o cinco. Seis abre dois. Começando no seis. Seis e cinco. Sempre na ordem decrescente. Então, combinação de seis para dois. Seis abre dois. Então, eu vou abrir o seis e o cinco. Abre o dois. Divide por dois, que é dois fatorial. Que é dois vezes um. Agora, facão dos caras. Pou, pou. Seis dividido por dois vai dar três. Três vezes cinco. Quinze. Gabarito. Letra A. D. Aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, essa foi a nossa última questão. Parabéns. Comemore-se. Você chegou aqui. Véspera de Natal, né? Você está aqui, pô, focado, estudando, buscando algo melhor para a sua vida. Então, isso é muito importante. Isso tem que ser comemorado. E, com certeza, se você manter essa disciplina até o dia da sua prova, cara, vai dar tudo certo. E nós estamos aqui juntos, juntos, até o fim. Nós estamos juntos. Compramos essa briga com você. Mas não basta só a gente querer. Você também tem que tomar uma atitude, fazer por onde. E a primeira atitude vai ser a seguinte. Você vai entrar na nossa lista de espera do nosso curso do TJ Rio de Janeiro. Para você garantir um investimento menor. Basta você clicar no WhatsApp, que está aqui, na descrição do vídeo. Que você vai estar na nossa lista. E, com certeza, no dia do lançamento do curso, você será contemplado com um investimento menor. Como eu falei, faremos o lançamento desse curso agora em janeiro. Já na segunda quinzena, se Deus quiser, já vai estar rolando esse curso do TJ novinho. Ovinho, para vocês, com várias novidades, com vários bônus. Eu não posso falar mais, senão o Renato me mata. Mas esse curso realmente vai fazer toda a diferença na sua preparação. Legal? E agora, pessoal, está aqui a nossa mensagem. Olha que bacana. Quando eu passei a entender o significado da palavra paciência. Quando eu comecei a praticar, tudo mudou. Só que o aluno quer as coisas para ontem. Ele acha que vai comprar o curso aqui no Matemática para passar e já vai ser aprovado. Não é assim. Preste atenção nessa mensagem. A paciência é um elemento fundamental do sucesso. Então, pessoal, tem que ter paciência. Você tem que fazer as coisas calmamente. Quebrar essa coisa de que a Matemática não é de Deus. Você não consegue aprender Matemática. Pensa até que começa a criar demônios com a Matemática. Ter pesadelos com a Matemática. Pelo amor de Deus. A Matemática é maravilhosa. A Matemática é linda e ela é maravilhosa. E vamos acabar com isso, pessoal. Pelo passo é você ter paciência e entender o processo. Quando nós lançarmos o curso, você tem que entender que o curso é feito de etapas. Você não pode pular uma aula e passar para outra. Isso tudo a gente explica lá no vídeo de introdução ao curso. Vai ter tudo isso lá no seu curso do TJ do Rio. Legal? Então, pessoal, Feliz Natal aí para todos. Feliz Natal. Que você consiga realmente, de fato, estar com a sua família. Um abraço no seu pai, na sua mãe. E, cara, vamos juntos nessa. Legal? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Que a gente vai te responder da melhor maneira possível. Legal? Fique com Deus. Um forte abraço. E Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço. 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 Um abraço.